Chapéu mexicano, trajes texanos, determinado, botas de couro de cobra, corrente, anel, relógio dourado e pistola na cintura. A descrição perfeita poderia muito bem ser de um sicário. No entanto, estamos falando de um cantor e um estilo que foi imposto pelo pai do N Corrido, Chalino Sanches, marcou um antes e um depois na música regional nortenha, com seus corridos que contavam as proezas e dificuldades dos grandes capos da época. Múltiplas histórias são contadas sobre sua juventude, histórias cheias de drama e animalidades, que marcaram uma vida digna de um filme. Sua música se espalhou aos poucos graças ao Boca a Boca da Califórnia, Culiacán e depois por todo o México. Após um show em 16 de maio de 1992, o encontrariam caído. A partir daquele dia, a vida de Chalino Sanches terminava, mas nascia a lenda do rei do corrido, uma queda cheia de mistérios que deixou muitas perguntas sem respostas. Mas uma vida muito louca é voraz, que vamos explorar nesse vídeo. Saudações guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais a respeito da vida do Chalino Sanches, que foi o grande padrinho dos corridos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa o sino e também deixa o like, porque isso faz com que o YouTube recomende o nosso canal para mais pessoas e faz com que o nosso canal cresça cada vez mais. Considera também deixar um valeuzinho que a partir de R$ 2,00 você já contribui com o crescimento daqui do canal. Então, agora sim, dito tudo, bora pro vídeo, família! Rosalino Sanches Félix nasceu em 30 de agosto de 1960, no rancho do Guayabo, em Culiacan, Sinaloa. Ele foi o quarto de oito irmãos de uma família muito humilde. A vida no norte era difícil e animalesca, e após a queda de seu pai, quando ele apenas tinha seis anos, o jovem Rosalino começou a forjar seu caráter. Empreendedor determinado e de pavio curto, ele sempre se envolvia em problemas como qualquer criança. Conta-se que quando ele era adolescente, um homem local chamado Juan Quiroz raptou uma de suas irmãs, algo muito comum na região naquela época. No entanto, um membro dessa gangue falava na cidade sobre o quão ruim ela era na cama e na cozinha. E após ouvir isso, Chalino prometeu a si mesmo que após pegar uma pistola, acabaria com um homem, e foi exatamente o que ele fez. Após tudo isso, já no final dos anos 70, ele cruzou ilegalmente a fronteira e encontrou trabalho nos campos do sul da Califórnia, mas era um sujeito rústico e logo estava trabalhando como um poleiro, termosado para Coyote, ajudando na travessia de imigrantes ilegais pela fronteira. Crescendo ao lado de seu irmão mais velho, Armando, os irmãos Sanches eram procurados em Culiacan por dívidas de honra no sul dos Estados Unidos. Ele pensava em seu futuro, mas a música ainda estava em segundo plano, até que em 1984, seu querido Armando foi dado de baixa em um quarto de hotel. O fim de seu irmão e uma breve estadia na prisão impulsionaram a carreira de Chalino na música regional nortenha. Inicialmente, ele conheceu bandidos poderosos, a maioria grandes capos, e ouvia atentamente as histórias interessantes dos detentos. Entre mitos, lendas e fatos comprováveis, ele escrevia, compunha e cantava. Assim nasceu o corrido Armando Sanches, uma homenagem que Chalino fez a seu irmão. Nos Estados Unidos, ele ganhava a vida como podia, primeiro como Coyote e depois como motorista de um homem local, para quem chegou a compor um de seus corridos, com letras que falavam de roubos, contrabandos e vingança. O sucesso de Chalino fez com que vários capos da época o encomendassem músicas. No final dos anos 80, ele gravava cassetes sem capas e, diante da crescente demanda por mais e mais músicas de novos e antigos clientes, começou a produzir seus próprios cassetes. Os próprios capos pediam a distribuição das fitas em bares e locais de Los Angeles. Os capos queriam suas proezas em canções, ele pagavam com joias e pistolas. O boca a boca se ampliava, Chalino se apresentava em lugares populares de música regional nortenha, por toda Los Angeles e a Baixa Califórnia. Ele ganhou a alcunha de Rei do Corrido. Em 1992, ele atingiu o auge de sua popularidade em uma festa de 15 anos. Em janeiro de 1992, em Compton, Los Angeles, tudo se transformaria em um tumulto de multidões quando as pessoas locais descobriram que Chalino se apresentaria. Este incidente apenas aumentou a fama do cantor e ele foi contratado para cantar em um salão de eventos em Coaxela, Palm Springs. O local estava lotado, não cabia mais ninguém. Estava um show fantástico, até que de repente um homem subiu ao palco e inesperadamente pediu uma música para Chalino, que tentava de toda forma acalmar o homem. Chalino sempre subia ao palco com sua pistola desde que escapou de Culiacán. Ele sabia que a qualquer momento alguém poderia vir cobrá-lo, por isso sempre andava preparado. O homem em questão se chamava Eduardo Galegos e de repente ele sacou uma pistola e meteu o bala em Chalino. O cantor repeliu o ataque e uma troca de bala se iniciou no local. As letras de suas músicas estavam acontecendo naquele momento e assim como suas músicas, ele mostrou que não apenas cantava sobre capos e homens de coragem, mas ele também era um homem de coragem. Imaginem a cena. O público estava desesperado e corria por todos os lados. Porém, a pistola de Chalino engasgou e ele levou duas balas no pulmão. Galegos disparou mais de 12 vezes, mas não conseguiu acertá-lo novamente. Chalino não conseguiu acertar o homem e ficou à beira do fim por 10 dias. Ao acordar, ele descobriu que o vendaval de balas disparados por galego resultou em um evento muito insano. Qualquer um pensaria que este incidente encerraria a carreira do cantor. No entanto, o que ele fez foi colocar seu nome na boca de todos. A fama dele explodiu, atraindo a atenção dos principais palcos entre Juana e Sinaloa. Agora, todo o homéstico clamava o nome de Chalino, o pai do Correido, o homem que também vivia a ação que cantava. Porém, isso atraía uma atenção perigosa demais para Chalino. Se voltasse a Sinaloa, poderia trazer antigas desavenças. Vocês se lembram que ele cruzou a fronteira por ter acabado com o homem? Bom, em 15 de 5 de 1992, ele cantava em Culiacán, mas falaremos mais sobre isso depois. Maricela Vallejo Félix foi o amor da vida de Chalino Sanches. Eles se conheceram quando ele tinha 22 anos e ela 24. Maricela conta que foi num dia chuvoso e que desde esse momento ela se apaixonou pelo cantor. A personalidade forte de Chalino, que sempre estava preparado e se metia em encrencas, cativou muito Maricela. Ela até contou em uma entrevista que o cantor consumia entorpecentes, mas que ele largou ao descobrir que ia ser pai. Eles se casaram em uma pequena cerimônia para os mais próximos do casal. Alguns dizem que foi por causa da urgência da primeira gravidez. Juntos tiveram dois filhos, Cintia e Adam Sanches, que também se tornariam um grande cantor de corridos até sua trágica queda. Mas isso é outra história. Durante um evento em Culiacán, em 15 de maio de 1992, em um salão que estava lotado, e mais de 2 mil pessoas enchiam o lugar para ver ao vivo o rei do corrido em seu primeiro show em Culiacán, as notícias de Chalino atravessaram as fronteiras. Ninguém queria perder o cantor rústico, com seu chapéu texano, botas de cobra, correntes de ouro e pistola na cintura. No palco, Chalino cantava seus maiores sucessos. A atmosfera era gigante, alegre e festiva, como de costume em cada um de seus shows. Ele recebia bilhetes do público e alguns deles eram de pedidos de músicas, saudações ou dedicatórias. No entanto, desta vez, haveria uma nota especial, uma nota de fim. Assim que Chalino leu o recado, sua expressão mudou na hora. Porém, o show tinha que continuar. E Chalino, após alguns segundos de seriedade, recuperou seu sorriso característico. Ele cantava um de seus grandes sucessos, alma e namorada. Ao final do espetáculo, dizem que seus amigos mais próximos estavam cientes do recado que Chalino havia recebido e ofereceram a ele um lugar seguro. Mas ele recusou. Ele queria seguir com seus planos, sem medo e sem se esconder de ninguém. Outras versões dizem que ele estava indo para uma festa. Chalino subiu em uma caminhonete com os amigos e amigas, junto com seu irmão mais velho, Lucas, no meio do caminho. Vários veículos interceptaram a suburbana, onde estavam o cantor e seus amigos, e homens fortemente equipados desembarcaram e se apresentaram como policiais. O líder dos supostos oficiais da lei se dirigiu a Chalino e disse que seu comandante queria falar com ele. Chalino, com muita calma e boa vontade, concordou em acompanhá-los para que seus amigos e irmãos não corressem mais riscos. Infelizmente, eles nunca mais o veriam novamente. No dia 16 de maio de 1992, às 6 horas da manhã, dois agricultores encontraram o corpo de um homem, com seus pés e mãos amarradas, com os olhos vendados e duas balas na nuca. Era Rosalino Chances Félix, mais conhecido como Chalino, o rei do corrido. Ele possuía apenas 31 anos de idade, e o mundo dos corridos sofreria sua primeira grande perda. Milhares de pessoas se aproximaram para se despedir do cantor, naquilo que seria seu último descanso. Na localidade de Los Vazitos, Maricela Vallejo Félix, sua esposa, junto com parentes, exigiram uma investigação das autoridades para esclarecer o acontecimento e para que os culpados cumpram pena pelo que fizeram. Porém, até hoje, não receberam resposta ao seu pedido. O corpo de Chalino foi despedido com uma missa religiosa na Capela de Jesus Malverde, o Santo Protetor da região, e dos Capos de Capos. Seu corpo foi acompanhado por alguns membros do Grupo Regional Nortenho, Los Yonques, que junto com uma banda sinaloense chamada La Cruz, cantaram os maiores sucessos do compositor. A dor se espalhava de Culiacán para todo o México. Ou seja, Chalino terminaria em seu túmulo na família Los Vazitos, ao lado de seu pai Santos e de seu irmão Armando. Muitos anos depois, seu filho, Adam Chalino Sanches, se juntaria a eles também. Mas como eu disse antes, essa é outra história. E se vocês querem que eu trago pra vocês, deixem aqui embaixo nos comentários, família, que logo mais eu trago pra vocês. Muito se falou sobre a queda de Chalino, mas pouco ou nada se sabe sobre quem ou quantos perpetraram o ato e a mando de quem. O mistério nos leva a teorias que tentam desvendar seu fim. Uma das principais aponta para um conflito de honra em sua juventude. Vocês se lembram que ele teve que fugir para os Estados Unidos? Como se sabe, sua irmã foi raptada por Juan Quiroz, um capo local. E o rapto era algo muito comum na região, onde um homem raptava uma moça e obrigava a ser sua esposa. O tal Quiroz escapou. No entanto, um de seus tenentes chamado Hector Pérez falava muito na cidade sobre o rapto da vítima e o quão péssima a irmã de Chalino era na cozinha e na cama. Quando soube disso, dizem que Chalino enfrentou Pérez e disse a ele Olha, quando eu me tornar um homem, a primeira pistola que eu comprar vai ser usada em seu peito e sem piedade. Chalino tinha 16 anos na época. Mas era muito paciente e estava se tornando um homem de palavra. Foi assim que, ao completar 18 anos em 1978 e com a pistola em mãos, esperou Pérez na saída de uma festa e sem trocar palavras, acabou com ele como a bala no peito. Esse evento seria retratado em um corrido. Chalino Sanches salvou a honra de sua família e fugiu para a Califórnia. Mas os familiares de Pérez colocaram um preço em sua cabeça e aguardaram sua volta a Culiacan ansiosamente para cobrá-lo. A outra teoria aponta para um incidente envolvendo seu irmão Armando. Disse que Armando teve que seguir Chalino para o norte devido a um conflito com um homem local de sobrenome Ruiz, com quem ele teria dado de baixa. Essa história foi retratada no corrido Os Dois Jovens. Uma recompensa foi oferecida pela cabeça dos associados e familiares de Dom Ruiz. A lenda conta que Chalino cruzou a fronteira e acabou como responsável pela queda de seu irmão, embora não haja provas que confirmem isso. Alguns dizem que essa vingança desencadeou outra vingança, aumentando assim o preço pela cabeça de Chalino. Sem dúvida, o incidente em Coaxela se transformou em uma lenda e não é absurdo pensar que Eduardo Galegos está ligado à execução após o tiroteio. Galegos foi preso pela queda de um espectador, mas rumores indicam que ele era membro de uma organização e que seus comparsas estiveram por trás da operação que terminou com a vida de Chalino. Até hoje, sabe-se que Galegos está cumprindo pena nos Estados Unidos e poucos detalhes adicionais são conhecidos. Uma das músicas mais conhecidas do cantor Chalino é Rigo Campos, onde ele fala sobre o capo Rigoberto Campos, que foi dado de baixa. Rumores sugerem que Chalino era motorista de Campos e se apaixonou por sua namorada, o que levou o capo a ordenar seu fim. No entanto, na mesma música, é revelado que o capo faleceu. Porém, a queda de Rigoberto foi dada por outro capo. Algumas fontes indicam que poderia ter sido um outro capo rival da região de Sinaloa, planejando usar a queda de Chalino para enviar uma mensagem aos capos da área. Também se especula bastante que poderia ter sido uma vingança dos familiares de Pérez. Os corridos possuem um estilo estabelecido e reconhecível e ganharam aceitação e popularidade em todo o México graças à figura de Chalino, que até mesmo ditou a moda desse gênero musical com suas calças jeans, botas, casacos típicos do norte, chapéu texano, correntes de ouro e sem esquecer da pistola na cintura. A peculiaridade de cantar sobre homens fortes, corajosos e galanteadores com histórias envolventes e às vezes criminosas, também reservava algumas canções para falar de sujeitos sensíveis, apaixonados pela vida e não apenas nas letras. Chalino deixou sua marca nos corridos com seu timbre de voz peculiar. Hoje, é reconhecido por muitos grupos, chegando até mesmo a ser elogiado pelo famoso titio Snoopy, Snoopy Dog. Sua música impulsionou um gênero que estava apenas engatinhando, mas sua queda o alterou para sempre. A relação dos artistas com seus patrocinadores, porque embora em suas músicas falassem e cantassem sobre as aventuras do contrabando, também contavam as grandes disputas entre os adversários, narrando histórias de homens corajosos e destemidos. Por fim, Chalino foi o primeiro de uma longa lista de músicos que perderam a vida devido ao poder do contrabando, às vezes por abordar temas que desagradam as pessoas erradas, outras vezes por enviar uma mensagem a uma organização rival. Embora sua carreira tenha sido breve e ele tenha desfrutado do maior sucesso apenas por alguns meses em 1992, ao partir, Chalino deixou marcado seu legado no mundo dos corridos. Bom, galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que vocês acharam sobre a vida do Chalino Sanches? Ele que teve uma vida muito complicada, desde cedo, tudo o que aconteceu com seu pai, com sua irmã, até ele ir para os Estados Unidos, enfim. O que vocês acham de tudo isso? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E vocês que ficaram comigo até agora, não esquece de se inscrever e ativar o sino. E também, joga o dedo no like porque isso faz com que o YouTube recomende o nosso canal para mais pessoas. Galera, considera deixar um valeuzinho e se tornar membro do canal porque isso ajuda a gente muito e eu preciso muito do apoio de vocês e da ajuda de vocês. Eu agradeço muito a todos que ficaram comigo até aqui, quero desejar muita saúde, muita paz e é isso aí. Até a próxima! Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! E aí